A Santa Missa das Cinzas lotou a Catedral. Abrindo o período da quaresma, a celebração presidida pelo Bispo de Ocesano de Campos, Dom Roberto Francisco, propôs a reflexão de uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. A quaresma é o tempo favorável para preparar a festa mais importante do cristianismo, a Páscoa de Jesus, a Ressurreição. Então, hoje é apresentado como o programa da quaresma, esse tripé formado pela oração, o jejum e a esmola. Recordando que hoje é, junto com a Sexta-feira Santa, os únicos dois dias que a Igreja nos pede de fazer um jejum e abstinência de carne. Como justamente colocaram na disponibilidade para que nosso coração possa se encher da palavra. E inicia esse caminho, esse itinerário de misericórdia, de reconciliação e de paz. Para os fiéis, um dos momentos mais importantes foi a bênção com as cinzas provenientes da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano passado. Outra tradição da missa da quarta-feira de cinzas é o lançamento da campanha da fraternidade. E toda essa violência que assusta nos centros urbanos e lotos noticiários é o foco da reflexão da campanha da fraternidade. Como disse Dom Roberto Francisco, a paz é o grande caminho para a renovação da sociedade e da humanidade. A paz acontece em pequenos gestos de respeito, de aceitação, de diálogo, de assumirmos cada um a tarefa de sermos obreiros, operários da paz e não permitir que essa espiral da violência continue a crescer, a nos devorar, a criar a incerteza e o medo, mas sim acreditarmos que somos irmãos. Obrigado. Obrigado.